Brasil O Brasil, samba, grita, pampa, lei, o que faz, ginga O Brasil, o meu amor, terra de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei fogo no pão gado Brasil Pra mim Pra mim Pra mim